O que 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 eu? Vai dar-lhe dar o cara logo Conseguimos matar um boneco porra Foi, esse sim é o estará Deu um do out, não tá olhando... Ai, base é nossa, cara Viado, isso aqui é o super saiu tudo O cara correu do cara, em vez de matar a porra do cara no esgoto Não, sabe se tá até o Joker? Foi, ele pegueu e depois fez uma... Foi level 2 Aí ele fez uma... Não tem medo que eu gostava Tô lembrando aqui em alguns dos... Nossa senhora Calma aí, viado, calma aí que eu já olhei Os caras desceram, enrolar muito pra vir aqui nessa porta, viado Tem que ficar até o fim, tá ligado? Cadê andar? Os caras não me jogam, velho É igual que eu falei, mano, né? Eu tenho que postar um vídeo por mês, igual como bugar passo Todo mês Todo mês o mesmo vídeo, postar todo mês o mesmo vídeo Como bugar faço um crossfire Não pira, não pira, não pira, não pira, velho Caralho, tem pixel daqui, velho Bombe quebrado, mano Tô massa Tô massa! Tô massa! Tio! 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 A gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui para o canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição. Esse idiota tá usando o car porque a 08 deu de dias, cara. Essas patetas, hein? Aí tá todas essas mulas aí jogando com essa porra de serra de maluco. Caralho. Oxi. Ai, 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 olha o tiro que eu tô errando. Caralho, mano, ó. Ainda bem que esse cara aqui é tudo ruim e não pune, tá ligado? E aí, velho, o cara chega muito rápido, velho, cara. Troias mandou um real e 37 centavos. Olha, ô Troia. Já vai, já, mané? Tamo junto, Troia. Obrigado pela moral, por esse elo de ob-porco teu aqui. Espero que eu nunca mais, né? Faço o favor de ficar terminando o prata na temporada. Espero que essa seja a primeira e última, sabe? É isso. Que tu tá baixo, cara? Boa noite, velho. Boa noite, linda. Como você está, linda? E aí, Paulo? Cara, não pega, velho. Sem shot, sem like, hein? Essa é uma das peças da Kings Escobar. 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates. Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee. As peças não tem problema nenhum com água, ou seja, elas não escurecem. Eu, particularmente, utilizo todos os dias para treinar e assegura a vocês a qualidade do produto. Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos, como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais. Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também. Ah, mas que pergunta é essa? Porque eu tive esse padrão. Apesar de entender o certo e o errado. Olha lá, o que eu falei que agora conta vai virar alguém da mira? O cara está funcionando, passa o ban nele. Direitinho. Toma aí, toma aí. A season check agora na vermelha. Na do barulho. Cara, quem está treinando nesse dole, cara? Quem está treinando nesse dole, cara? Estava dois para três, estava dois para três, e agora está quatro. Morreu? Tem de volta dois. Mais uma, pão. Mais uma, cara. Eu acho que ele tem áudio, não é? Ai! Pãozinho, o que acontece se eu doar cem reais? Que áudio vai sair? Vai, saia uma música. Se você doar por aí, já vai, dois. Vai ter mais um milagre. Eu acho que ele vai ir do meio. Pãozinho, movimentamento, tá? Ó. Meio, 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 meio. O 104, ele... Ó, vou meirar B aqui, meirar mei. Porra, esse cara tem meu poder, tem que saber onde os caras estão. O cara off nosso time, velho. Alucidão, mano. Bem bem, viado. Bem, 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 velho. Tem que demorar a B de qual foi. Esse sim. E aí, caralho, olha aí. Ele ativou o Cirilo, pôzinho. Esse cara tem que matar esse cara de jogo aqui, velho. Você deixou o Mike. Mike. Bateu dentro do ult. Não tá olhando. Ai, base. Nossa, cara. Tirei bem pra ir com tudo, velho. Só que eu sei pra sair tudo. É o correu do cara, em vez de matar o correu do cara nos outros. Porque senão os caras vão deixar lá de novo esse cara. Eu já zerei o jogo, velho. Não tem o que fazer. Não. Aperta, né? 3x3. 3x3. Achei que esse jogo era online. Ele virou o pau, ele virou o pau. Peguei muito pau lá. Você tem uma ideia, velho. Não, você tem uma ideia. O Joker. Ele pegou. Ele depois fez uma... Foi level 2. Aí ele fez... 5x7. De primeira. Vai subir aí, né? É, eu acho que sim, velho. Eu deixei o ar. Pode entrar no ar. Piranha. Eu, eu, eu. Cara, o Rodrigo mandou aquele ar de lá. Tem um portão seguro. Tem um portão seguro. Ele mandou lá. Eu, eu, eu. Ele pegou a porta dessa música, cara. Ele mandou aqui no pico. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri